O mundo inteiro hoje está falando sobre o maior leilão de petróleo da história do Brasil, que foi o leilão do excedente sessão onerosa realizado pela ANP essa manhã no Rio de Janeiro. Foram feitas negociações nas áreas de Búzios e Itapu e arrecadado o valor de 69 bilhões de reais para que o consórcio da Petrobras, com outras duas petroleiras chinesas, retirem do pré-sal brasileiro uma quantidade que pode chegar a mais de 10 bilhões de barris de petróleo. E aí, foi um bom negócio? Qual é o impacto disso? Como que o petróleo do pré-sal está tão relacionado diretamente com o nosso futuro? E, principalmente, o que a gente pode fazer para evitar um futuro de destruição? É isso que a gente vai tratar aqui hoje. Então, clica no botão de joinha, segue o canal e comenta para essa mensagem chegar cada dia mais longe e a gente ter força para transformar o mundo. Eu sou Thiago Ávila, eu sou socioambientalista e te dou as boas-vindas ao Bem Vivendo. 69 bilhões de reais. Tá, mais da metade do dinheiro é da própria União que estava devendo para a Petrobras e que a Petrobras quer usar para a compra da União de Direito de Exploração junto com esse consórcio chinês, mas mesmo assim é um dinheirão. Parece uma notícia maravilhosa em um país que precisa tanto. Hoje a metade do nosso povo está vivendo com menos de 413 reais por mês e a fome já volta a assolar com força em vários lugares do país. Tem quase 13 milhões de pessoas desempregadas, 7 milhões de pessoas sem moradia e todos os indicadores sociais estão caindo. Então, realmente, a gente precisa muito de recursos. Mas para onde que vai o recurso arrecadado pelo governo com esse leilão de petróleo? Vai para construir escolas? Para construir hospitais? Vai para assistência social de quem está mais vulnerável no país? Ou vai para uma grande transição energética? Para a gente migrar para energias renováveis, empregos verdes, regeneração dos biomas? E aí, o que você acha? Ao longo da nossa história de pau-brasil, ouro, borracha, café, cana, soja, petróleo e tantas outras matérias-primas e commodities, o quanto que isso serviu para trazer o tão falado desenvolvimento do nosso país? A avaliação negativa desse leilão passa por vários aspectos. Desde o valor pago abaixo do que deveria para uma área com enormes reservas e com baixo risco de exploração, o uso futuro desse dinheiro arrecadado que não chega a quem realmente precisa, a questão da estratégia geopolítica mesmo, mas principalmente os grandes impactos da extração, transporte, refino, consumo e rejeito atmosférico de todo esse petróleo no meio ambiente em um planeta em aquecimento que se a gente não fizer alguma coisa, vai para a sua destruição. Vamos falar primeiro do custo, porque a gente não pode esquecer que tanto nesse leilão, como em todos os demais da costa brasileira, as empresas estrangeiras se beneficiam da pesquisa exploratória e do desenvolvimento de tecnologia e extração feitos pelo Estado. E se é feito pelo Estado, é investimento do povo brasileiro. As áreas leiloadas não são um pedaço no mapa onde uma pessoa não tem a menor ideia se tem ou não possibilidade de explorar petróleo, ao contrário, por conta do investimento da Petrobras, já se sabe que aquela região possui uma das maiores reservas de petróleo do mundo. E isso impacta na avaliação para o mercado de petróleo. Aliás, esse mercado, que depois quando a gente for tratar da questão ecológica, a gente vai problematizar bastante. E outra coisa que é importante entender é que esse leilão não é um acontecimento isolado dentro de uma caixinha. Ele é fruto de um processo histórico e globalmente conectado que envolve a desnacionalização e privatização intensa no nosso país. O plano do presidente e do seu ministro da Economia, e eu prefiro passar esse vídeo sem falar o nome de nenhum dos dois aqui, envolve a privatização intensa de tudo, nas palavras do próprio ministro mesmo. Começando por empresas estratégicas que envolvem banco de dados, comunicação, correios, água e saneamento, sistema elétrico, bancos públicos, mas que eventualmente quer chegar até na Petrobras e ainda num processo mais consistente e organizado de privatização da saúde, da educação e outras áreas que são essenciais. E aí você deve estar se perguntando, bom, isso não é bom para o país? Eu falo com muita frequência sobre o mito das privatizações como o motor de um suposto desenvolvimento de um país. E esse mito é reconstruído a partir de uma ideia falsa, que nunca acontece, mas que eu vou simplificar assim. A ideia de que o povo, a partir do Estado, é dono de alguma coisa, mas está precisando de dinheiro, então vende essa coisa para a iniciativa privada e usa esse dinheiro para as questões sociais, para benefícios do país e tal. Você vem sempre acompanhada a ideia de que o público é ruim, é mal gerido, que a busca pelo lucro é que vai trazer a eficiência necessária para aquela coisa lá. Mas na verdade o que acontece é totalmente diferente disso. Acompanha comigo esse choque de realidade sobre o que é a verdade sobre a privatização. O povo, a partir do Estado, tem alguma coisa que cumpre um papel social importante. Essa coisa, mesmo sendo pública, começa a ser brutalmente atacada, sabotada e sucateada internamente, seja com desinvestimento ou com favorecimento de interesses privados na gestão. E aí, a partir desse sucateamento, é feito um processo de venda altamente direcionado para grandes grupos econômicos específicos que, quando compram, usam dinheiro público emprestado, ou seja, nosso, do próprio povo, para comprar o que é nosso, com parcelas a perder de vista e juros quase irrisórios. E aí, depois que esses novos investidores adquirem essa empresa pública, eles fazem assim, demitem trabalhadores, precarizam severamente as condições de trabalho dos que permanecem, pioram o serviço, principalmente para a população mais pobre, negligenciam questões fundamentais de segurança de meio ambiente, e ainda aumentam o preço para a população que precisa pagar muito mais para acessar aquilo, muitas vezes negando, então, o acesso a quem mais precisa e tem menos renda. E aí, quando essa receita trágica, fraudulenta e desonesta dá errado e sempre dá. As empresas pedem mais subsídios, mais desoneração do governo, pedem perdão de dívida e, às vezes, pedem até o resgate do governo com a reestatização para assumir todos os prejuízos causados enquanto os acionistas dessas empresas ficaram com os lucros. Baita negócio, né? Eu costumo dizer, com alguma frequência, nas palestras e viagens que eu faço, que a crítica às privatizações nos países da periferia do capitalismo, principalmente no sul global, não é nenhuma questão de esquerda ou direita, é uma questão simples de honestidade mesmo, porque nem o mais fervoroso capitalista, se vendo como uma pessoa honesta concordaria com negociações assim, a não ser que ele se beneficiasse delas. Bom, um dia eu faço um vídeo específico para trazer exemplos práticos do saque e pilhagem das privatizações, mas a ideia geral é a gente compreender que esse processo realizado a partir do pré-sal no Brasil envolve também essa questão, envolve intervenção estrangeira e espionagem, como a que os Estados Unidos fez com a presidenta Dilma para beneficiar suas petroleiras, e até sabotagem com documentos vazados, inclusive no Wikileaks, de roubo dos laptops de pesquisas da Petrobras e um monte de outras coisas que parecem coisa de filme. E dessa vez foi a Petrobras com duas empresas chinesas que compraram, mas poderia ter sido outras das gigantes petroleiras dos países centrais que já estão presentes aqui no Brasil, se beneficiando das pesquisas que são financiadas pelo povo, se beneficiando dos subsídios e isenções que são pagos pelo povo, que o povo deixa de arrecadar, e da terra e dos mares, que são do povo e da natureza, e que eles destroem, não se responsabilizam, como foi em todos os grandes desastres ambientais recentes no mundo, inclusive aqui no Brasil, no campo de Frade com a Chevron, no óleo da praia do Nordeste, em Mariana e Brumadinho, com a Samarco, Vale, BHP, ou no maior aquífero do mundo, em Alter do Chão, com a norueguesa Hidro, e tantos e tantos outros exemplos, majoritariamente de empresas privadas, mas que também existem a partir de empresas públicas. Nossa, eu pensei que o Thiago ia passar o vídeo inteiro falando dessas coisas chatas de economia, questão social, e nem ia falar de meio ambiente, e a gente estava nem reconhecendo ele. Chegou a hora da gente tratar da questão chave com relação ao petróleo, a questão da natureza e o nosso planeta, e esse modelo de desenvolvimento que está levando a gente para uma verdadeira destruição. E é muito importante dizer que não é uma questão de um vazamento numa plataforma, ou algum problema na transferência de petróleo de um navio para outro, ou o naufrágio de algum navio de uma empresa específica em um país somente. A gente está falando de uma questão de modelo mesmo, que impacta nesse momento todos os lugares do mundo, sem nenhuma exceção. O petróleo hoje ainda é o grande combustível no motor do sistema capitalista. E esse sistema impacta tanto na natureza, que a ciência trata que do período pré-industrial para cá, as mudanças foram tão intensas que o planeta teria passado para uma nova era geológica. A gente saiu do Holoceno para o Antropoceno ou Capitaloceno. A polêmica entre esses dois nomes é principalmente por questão da responsabilização. Antropo significa homem, então chamar de Antropoceno estaria colocando a responsabilidade na humanidade meio que por igual, sendo que a maior parte da população contribui com uma pequena fração da destruição ambiental, enquanto as elites que concentram renda, riqueza, meios de produção, direcionam o mercado financeiro, a divisão internacional do trabalho e são responsáveis pela imensa maioria dos impactos que a gente vê hoje na natureza. Um dia eu vou fazer um vídeo só falando sobre essa relação entre a ação individual e a ação sistêmica coletiva, que eu acredito que é muito importante, que tem muita confusão a respeito, mas eu queria recomendar o vídeo da querida Rita Von Hunt sobre o canudinho de plástico que eu vou colocar aqui nas referências desse vídeo e que abre esse debate muito bem esse vídeo, então eu já coloco aqui. Mas vamos lá para a questão do petróleo. A gente sabe que o petróleo é um combustível fóssil, uma fonte de energia primária, não renovável, extremamente poluente e de origem sedimentar. O que quer dizer isso ser de origem sedimentar? Quer dizer que foi a partir da cobertura de um corpo orgânico no subsolo, submetendo esse corpo orgânico a alta temperatura e pressão que formou esse óleo, que é extraído em vários lugares do mundo, refinado, transportado e queimado por aí com tanta intensidade, causando vários problemas em qualquer circunstância, seja quando ele está no subsolo, lá causando conflitos e guerras para controle dessas reservas, seja ele na extração, causando gravíssimos problemas ambientais em caso de vazamento, ou seja, principalmente no refino, transporte, queima, causando os mais graves problemas ambientais que colocam a humanidade e a natureza à beira do colapso. Poxa, mas logo você, Tiago, o cara tão pra cima, falando em colapso, em crise, em catástrofe. E tem que falar, porque se a gente não entender a gravidade, a profundidade do que está acontecendo, a gente nunca vai conseguir agir verdadeiramente sobre essas coisas. Ia ser um idealismo vazio, desconectado da realidade, eu não quero ser assim. E por que a gente precisa fazer alguma coisa e com urgência? Bom, se você pegar o último relatório desse ano do IPCC, que é o Painel Intergovernamental para as Mudanças Climáticas da ONU, que analisou mais de seis mil publicações científicas revisadas e que tem exatamente seiscentas e trinta páginas. Olha, eu vou colocar um link aqui para quem quiser junto comigo mergulhar cotidianamente no estudo desse material e de outros também. Esse relatório, ele diz o seguinte, a mudança climática existe, é real, já está em andamento e já está afetando as pessoas, ecossistemas e os modos de vida no planeta. Ele mostra que limitar o aquecimento da Terra a um grau e meio Celsius com relação ao período pré-industrial é até possível pelas leis da física, da química, mas vai demandar transições radicais e sem precedentes na história da humanidade porque a gente precisa reduzir severamente as emissões de gases do efeito estufa nos próximos dez anos para que até 2050 a gente entre em um processo de emissões negativas, o que significa que o total de carbono que a gente emite na atmosfera é menor que a quantidade que a gente captura da atmosfera. E por que eu estou falando tudo isso? Porque a queima dos combustíveis fósseis ainda representa a maior fonte de emissões de carbono na atmosfera em formato de gases do efeito estufa no mundo. Então é importante a gente compreender que não se trata de dizer que o petróleo do pré-sal vendido pelo presidente hoje nos campos de Búzios e Itapu são os causadores únicos do aquecimento global, mas essa venda é sim importante porque é a maior da história, bem simbólica no sentido de que o rumo que a gente está tomando enquanto sociedade, essa venda é parte de um ecocídio e esse sim o governo tem muita responsabilidade porque ele está acontecendo cotidianamente, ele quer destruir o nosso futuro em nome do lucro para os 1% e afundar o restante da humanidade e da natureza na lama, no fogo, no óleo e no veneno. Está tudo conectado. O diesel, derivado do petróleo que com a sua queima movimenta tratores e libera CO2, derruba a floresta e essa derrubada com um correntão emite CO2 que depois de ficar secando lá por meses aquela madeira é incendiada pelo agronegócio e libera ainda mais CO2 cuja terra depois vira pasto para gado que ao se alimentar por ser um animal ruminante libera gás metano que é 34 vezes mais grave para o efeito estufa que o CO2 e que depois de um período de exploração cruel e sangrenta do gado dá lugar para a soja que por ser monocultura impermeabiliza o solo polui os rios envenena todo mundo envolvido e por ser um processo predatório e não harmônico à natureza demanda fertilizantes industriais que liberam óxido nitroso na atmosfera sendo que ele é 300 vezes mais poderoso que o CO2 para causar o efeito estufa. é um ciclo de destruição sistêmico mesmo e que precisa acabar e o petróleo é uma parte fundamental disso fazer a transição energética dos combustíveis fósseis para energias cada dia mais limpas como a energia solar e eólica deveria ser uma missão encampada em escala global por todo mundo tá mas aí você me pergunta por que não é pelo sistema os 1% donos do poder da riqueza das propriedades dos meios de produção inclusive do setor petrolífero não querem que mude ao contrário quanto mais alinhados são os governantes dos países com esses setores da elite mais contrários eles são a qualquer possibilidade de transicionar do petróleo é uma associação histórica entre a direita e uma agenda antiecológica e os combustíveis fósseis se você pega o século passado nos Estados Unidos por exemplo é possível perceber que assim que o partido republicano conquistava a presidência eles avançavam cada vez mais na privatização e desregulamentação do setor e liquidavam as tentativas de transição energética tanto a partir da política mas também a partir do financiamento de institutos para produzir estudos que não conseguem refutar mas que cumprem o papel midiático de causar dúvida e tirar a legitimidade de algo que hoje é um consenso entre mais de 97% da comunidade científica mesmo hoje você vê claramente o impacto do atual ocupante do escritório na presidência dos Estados Unidos que eu também não pretendo citar o nome aqui ou do atual ocupante brasileiro e você vê um discurso fortíssimo antiecológico e de desmonte ambiental sabe e você pode se perguntar será que essas pessoas não entendem o que está acontecendo será que é questão de desconhecimento mas não é é interesse econômico é interesse de classe que ultrapassa a consciência com a natureza ou com o futuro do planeta no caso dos Estados Unidos ele até comunicou a saída do acordo de Paris recentemente que é uma medida gravíssima e um enorme retrocesso nas negociações climáticas pelo mundo no caso daqui a gente vê o presidente se movimentando para taxar o setor de produção de energia solar para impedir que ele cresça ao mesmo tempo que faz o maior leilão de petróleo da história é bem simbólico e preocupante mesmo o rumo da destruição que esses setores querem colocar ao mundo taxa o sol e libera o óleo e a gente não pode deixar isso acontecer o leilão de hoje se insere nesse contexto da grande batalha do nosso século entre o lucro e a natureza entre os 1% que tem todos os meios de destruição e os 99% que são explorados oprimidos e que são quem mais sofre com a catástrofe ambiental entre o capitalismo que já mostrou que não tem condições de se perpetuar mas que prefere destruir o mundo para não reconhecer o seu fracasso ou uma sociedade do bem viver onde existe integração entre humanidade e natureza onde existe justiça social garantias de direitos e dignidade independente do seu gênero raça sexualidade nacionalidade é a batalha entre o fim da história e a possibilidade da gente construir uma coisa tão incrível no lugar dessa sociedade que faça com que tudo que a gente já viveu seja conhecido como a pré-história da humanidade para construir essa sociedade do bem viver a gente vai precisar agir e muito e envolve a gente fazer como a comunidade científica no mundo inteiro e jovens e povos indígenas e populações tradicionais e organizações sociais cada vez mais tem tido coragem de gritar o petróleo tem que ficar no chão para que a gente não aqueça mais o nosso planeta para que nunca mais o óleo gere impacto tão brutais como que está acontecendo no nordeste do nosso país nesse momento e para que o processo de transição energética seja também um processo de transição para essa nova sociedade que a gente precisa construir com a mão na massa e com o pé na terra e como eu me comprometi a não terminar um único vídeo sem trazer formas de você dar consequência prática a isso que você está sentindo agora é isso que eu vou fazer e eu teria uma lista com um milhão de coisas para dizer mas vou sintetizar aqui a primeira coisa que eu acredito que é fundamental é a gente compreender esse sistema cada dia mais a gente não vai conseguir transformar o sistema atual sem conhecer seus mecanismos de exploração ou pressões de destruição do planeta para isso eu queria recomendar já que a gente está no youtube que você seguisse também a Sabrina minha companheira do canal Tese 11 e o Alexandre Arrujo Costa que é um dos maiores cientistas climáticos do país e que tem o canal O que vocês fariam soubessem o que eu sei e a segunda coisa que eu queria recomendar é que você se organize cada pessoa tem um poder imenso dentro de si mas esse poder a gente só consegue exercer a partir da coletividade então busca um coletivo uma organização um movimento ou qualquer outra coisa para expressar essa vontade coletiva de transformação terceira coisa é que você pratique com essa sua organização cada vez mais trabalho de formiguinha com a mão na massa com o pé na terra numa transição ecológica nas cidades na regeneração com as agroflorestas e agroecologia no campo e na defesa e regeneração das florestas e dos biomas olha essas ações elas trazem tanta alegria afetos promoção de saúde coletiva que transformam vida de verdade e se você não souber por onde começar me fala que eu vou ter o maior prazer em apoiar você e sua organização nessa caminhada aliás eu estou rodando o Brasil fazendo exatamente isso a quarta coisa é que você leve essas mudanças também para a sua própria vida individual procura viver o que você diz em todos os aspectos você vai ver o tanto de felicidade e sentido de propósito que isso vai te trazer não caia na ideia de que é culpa sua o colapso que a gente vive mas a sua ação tem impacto sim mesmo que numa pequena escala e ela pode fazer a diferença sim principalmente para você e para a sua formação e compreensão como parte da natureza e não acima dela e a última coisa que eu queria te pedir é que você mantenha dentro de você aceso o senso de urgência a gente está vivendo um momento histórico chave que vai ser falado por todas as gerações futuras da humanidade e a gente quem está aqui agora nessa batalha contra aqueles 1% que querem destruir o mundo e a gente precisa vencer essa batalha então para isso a gente precisa de todo mundo e para isso a gente precisa se comunicar então eu queria pedir para você mandar esse vídeo para cada pessoa do seu círculo próximo que você conhece confia e sabe que pode se beneficiar de alguma forma por essa mensagem e pede para essa pessoa olhar essas referências curtir, comentar seguir o canal divulgar nos grupos de whatsapp postar em outras redes e levar essa mensagem adiante nós estamos juntos um grande abraço e vamos embora transformar esse mundo